Um método de avanço simples que não só irá restaurar as plaquetas baixas ao normal, mas o fará sem qualquer cirurgia invasiva ou medicamentos prescritos. Existe 100% de toda a alternativa natural aos esteroides, contas hospitalares enormes ou pior, uma esplenectomia completa. Agora você pode aumentar as plaquetas no sangue naturalmente em um tempo muito curto. Conheça os remédios caseiros menos caros que ajudam a aumentar as plaquetas, diminuir sua destruição e aumentar consideravelmente as chances de sobrevivência das plaquetas na variedade sanguínea. Salve a vida durante um ataque de dengue usando remédios naturais para aumentar instantaneamente a contagem de plaquetas. Aumentar seriamente os níveis baixos de plaquetas sanguíneas após um tratamento contra o cancro ou quimioterapia. Os melhores remédios naturais para aumentar a contagem de plaquetas durante a gravidez. Aprenda sobre as ervas muito potentes que podem ajudar a estimular as plaquetas e as duas vitaminas necessárias para evitar que essas plaquetas caiam. Livre-se do seu problema de plaquetas de uma vez por todas seguindo as sugestões descritas no guia sobre remédios naturais para baixas plaquetas. O guia completo e completo sobre contagem de plaquetas e trombocitopenia. O guia lida extensivamente com causas, opções de tratamento e remédios naturais para baixa contagem de plaquetas. Visite a http2.com.br plaquetas.incrisbladplatelets.info Saber como aumentar rapidamente a contagem de plaquetas no sangue de forma natural e rápida sem medicamentos complicados. Clique http2.com.br plaquetas.incrisbladplatelets.info na descrição abaixo para obter o guia. Clique http Obrigado.